É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do Grêmio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do Grêmio. Depois de dois anos, Paulo Odônia, novamente presidente do Grêmio. É o que você vê agora no Grêmio News. Seja muito bem-vindo ao Planeta Tricolor, começando agora o Grêmio News desta sexta-feira. Na noite de quinta-feira, o Conselho Deliberativo escolheu o novo presidente do Grêmio em eleição realizada com a presença de quase 300 conselheiros. Paulo Odônia é o novo presidente do Grêmio. E quem conta é Fernando Potricchi. Na eleição realizada no Salão Nobre do Conselho Deliberativo, a Chapa 2, comandada pelo novo presidente, obteve 222 votos contra 54 da Chapa 1, liderada por Ayrton Ruschel. Com menos de 30% dos votos, a Chapa 1 não avança ao segundo turno, pois não ultrapassa a cláusula de barreira. O novo comandante do clube para o Bienio 2011-2012 já falou como presidente do Grêmio. Eu quero cumprimentar a todos, fundamentalmente ao nosso Grêmio, que com essa presença massiva dos conselheiros dessa noite aqui, engrandece o nosso clube e mostra o interesse desse conselho de decidir sobre o futuro do nosso Grêmio. Quero cumprimentar muito o presidente Duda Cref pela elegância, altiveza e a grandeza com que ele todo o tempo se manifestou sobre esse pleito. Nós fizemos uma chapa, não para ser oposição pura e simples a essa direção, Duda, mas fizemos uma chapa propositiva, pensando no futuro do Grêmio e no que a gente poderia contribuir com os projetos que já iniciamos lá atrás e que podemos dar prosseguimento agora. E o Grêmio vai precisar de todos nós, nós vamos nos preocupar com o cérebro e o coração do Grêmio, que é o seu futebol, e as suas categorias de base por óbvio. E vai se preocupar com aquilo que lhe permite fazer isso, que é o seu marketing, a exploração da sua marca, e ao mesmo tempo se preocupar em realmente que o Grêmio tenha a grandeza que ele merece. E mostrar quem é maior, nós vamos ter mais do que 100 mil sócios com a nossa arena. Quero, portanto, convidar a todos para que não se preocupe em olhar para o passado. Não vamos olhar para o retrovisor, vamos olhar para a frente. Graças a Deus, a gestão do presidente Dutra vai nos entregar um Grêmio em muito melhores condições que nós tínhamos no passado. E eu quero que você me entregue. E se depender do desejo e do nosso apoio, 100% desse conselho, talvez com um grande título também que a gente possa chegar lá. É só os outros que continuam patinando. O presidente Duda Creff elogiou o pleito e salientou a importância desse processo político. É verdade, tudo transcorreu na mais santa paz, tudo bem organizado, 270 e tantos conselheiros compareceram, então é uma demonstração de força mesmo. E eu vou ter o maior prazer agora em receber o presidente Paulo Odoni, o presidente eleito Paulo Odoni, a partir da semana que vem, para a gente começar a conversar e tocar o futuro do Grêmio. Quem sabe entregar esse Grêmio na Libertadores. Puxa, isso seria muito bom mesmo. E eu vou fazer tudo, fazer o possível para que isso aconteça. Paulo Odoni deverá tomar posse no mês de dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. Esta será sua quinta gestão como presidente do clube. O Grêmio sempre retribuiu sua paixão com grandes títulos. Agora vai retribuir também com vantagens exclusivas. É o Artilharia Tricolor, o programa de fidelidade onde você acumula gols quando se relaciona com o clube e depois troca por produtos oficiais do Imortal Tricolor. Quem se alistou no Exército Grêmista já está participando. E quem é sócio ganha em dobro. Entre nessa você também. Artilharia Tricolor. Mais uma iniciativa do Grêmio. O Grêmio volta a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro às seis e meia da tarde contra o Vasco, no estádio de São Januário. Para esse jogo, o Grêmio conta com um jogador que conhece muito bem o Vasco da Gama. É o zagueiro Wilson. Fiquei três temporadas lá no Vasco da Gama, 2007. Fui bem, 2008 foi o ano que a gente caiu, então todo mundo, a torcida pegou no pé, com razão também pela situação. E 2009 que eu tive um ano muito bom lá, 38 jogos da Série B, eu fiz 30. Então, fomos campeão e mudou tudo isso. Saí de lá, assim, com a torcida me elogiando e tudo mais. E acabei voltando pelo Vitória. A torcida gritou meu nome lá. Fiquei muito feliz com isso. Com a torcida eu só tenho, só agradecer pelo momento que eu passei lá. Mas agora um momento é outro aqui no Grêmio. Vou fazer de tudo para ajudar o Grêmio. Claro, respeitando a equipe do Vasco. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado para esse jogo e vamos com tudo para a gente conquistar os três pontos. A gente sabe que a Libertadores está, lógico que nosso pensamento está possível, né? Mas, assim, a gente botou uma meta de estar lutando a cada jogo, estar brigando a cada jogo. Então, não vamos ficar com essa obsessão a Libertadores e Libertadores. Vamos dando a vida em cada jogo que vem pela frente para a gente poder, na frente, ter essa conquista aí que vai ser muito importante para a gente e para o Grêmio. E a Grêmio Rádio também pensa no jogo a jogo. Portanto, a partir das seis da tarde, neste sábado, estamos entrando no ar com mais uma transmissão feita de gremista para gremista. E, mais uma vez, tem promoção para a galera ligada no Twitter. Fica ligado, um bom final de semana para você, um bom feriado e até a semana que vem.